A Igreja Presbiteriana do Brasil apresenta Cada Diga Olá, como vai você? Mais uma vez estamos juntos aqui no Cada Dia, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Agora, você sabe qual o propósito de Deus ao criar a família? Será a família uma instituição importante para a humanidade? Será que hoje a família é vista com essa mesma importância? Seria a família uma instituição falida? Ouvimos falar de violência, falta de respeito, divórcio, de separação. Mas não foi para isso que Deus criou a família, nem é assim que Ele quer que as nossas famílias sejam. A família é algo muito especial para Deus. Diante desse quadro de inversão de valores, com as crises existenciais que atingem cada ser humano, seria possível construirmos uma família de acordo com os padrões bíblicos? O padrão de Deus para a família é poder reconhecer o seu propósito de abençoar o homem em todas as suas dimensões, de ter uma nova humanidade. O propósito de Deus ao criar a família é dar ao homem e à mulher um lugar de proteção, de segurança. É neste ambiente que irá aprender e se desenvolver. Deus expôs os seus planos para que a família seja feliz e bem-sucedida. Mas não podemos exigir de Deus responsabilidades para a manutenção da felicidade da família, se a gente não aplicar o plano que Ele tem para essa felicidade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus nos criou e designou o casamento e a família como a mais fundamental das relações humanas. Quando compramos aparelhos domésticos, recebemos um manual de informações na esperança de resolvermos os problemas. Nós também podemos ter um manual para a família para sermos diferentes. No entanto, precisamos ler o manual para sabermos como construir e manter bons lares. Encontramos estas instruções na Bíblia. Ela nos guia em cada aspecto, incluindo a realização de nossos papéis na família. O único modo pelo qual podemos esperar ter boas famílias construídas nos princípios divinos é voltar ao plano que Deus tem revelado para nós. Padrão bíblico para a família. Queremos continuar com este tema com o pastor Sérgio Lima depois do intervalo. Mas eu quero ainda lembrar você que você pode se tornar um parceiro na divulgação do Evangelho de Cristo. Seja um parceiro em missão. E para se tornar um parceiro em missão, você só precisa entrar no site www.ipb.org.br, clicar em IPB na TV e fazer o seu cadastro. Ou se preferir, ligue de segunda a sexta-feira no horário comercial para 0800-119-105. Ligando, você diz que quer se tornar um parceiro em missão e receberá gratuitamente o primeiro exemplar do livreto de meditações cada dia. Desde já, agradeço o seu apoio. Já, já estaremos de volta. Nosso intervalo é bem breve. Como eu já te falei, o reverendo Sérgio Lima vai estar aqui aguardando por você. Até já. Quero cumprimentar você mais uma vez. Um grande prazer encontrar contigo para pensar em assuntos super importantes para a nossa vida, para o nosso tempo e para a nossa família. O padrão bíblico para a família. Nos corredores da escola onde eu estudo, o centro de pós-graduação Andrew Jumper, um professor disse, Sérgio, você continua crente? E eu sorri e disse, creio que sim, mestre. Tudo indica que sim. Coisas simples, mas conversas como estas são conversas de quem se importa um com o outro. O padrão bíblico da família é o padrão da edificação, da instrução, do cuidado, daqueles que sabem um pouco mais da vida, terem a oportunidade de passar para os mais novos. Eu vinha lendo na minha Bíblia, se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam aqueles que trabalham nela. Deixa eu pensar rapidamente contigo sobre isso. A sua casa precisa ser edificada pelo Senhor. A sua casa precisa ser o lugar em que o sacerdócio universal dos crentes é executado. Porque onde o Senhor edifica, na casa em que o Senhor edifica, as pessoas são edificadas. Onde o pai ou a mãe abre as escrituras, lê com os seus filhos, ora com os seus filhos, alguém é edificado de tal maneira que no seu crescimento, ele dá glória ao Senhor. Por isso, o Senhor precisa edificar o lar. Mas tem algo mais no lar que faz sentido para nós nesses dias. Eu tenho ministrado muitos casamentos ao longo destes 16 anos de ministério. 30, 40 ou até 50 talvez. Agora, três dias atrás, eu tive mais uma oportunidade. E enquanto o noivo se achegava, enquanto os pais entregavam os noivos um para o outro naquele dia, e quando eu tive a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor para eles, eu disse isso, que é o Senhor que tem que edificar a casa. E que, mais do que um encontro de sentimentos, na verdade, o lar, o casamento, o matrimônio, é digno de honra, de muita honra, porque o Senhor deu o valor devido ao casamento. Qual é o valor do casamento nos dias atuais? Qual é o valor da família nos dias atuais? Qual é o padrão bíblico da casa nos dias atuais? Duas coisas eu gostaria de deixar no seu coração, na sua mente. Primeiro, antes de tudo, um lar precisa ser uma edificação levantada pelo Senhor. E é muito significativo que os pais entendam isso. E depois, uma casa, um matrimônio, precisam conter a devida honra que esta instituição tem. E isso tem a ver com a administração do lar. Todos sabem que o mundo está cada vez pior. Cada vez mais pessoas andam sozinhas, desgarradas das suas raízes. Cada vez mais nós percebemos pessoas crescendo sem a influência saudável da família. Mas eu gostaria de trazer a nossa memória que o nosso Deus nos estabeleceu em família. E Ele organizou o mundo em famílias. E as famílias, pai, mãe e filhos, que depois quando crescem se tornam pais e mães, e que esta corrente se desenvolveu por toda a existência, organizou o mundo. Foi assim que Deus construiu tudo o que quis construir, a partir da família. Então, como nós tratamos da nossa família? Há um padrão bíblico e eu gostaria de levá-lo a pensar no padrão bíblico da família. Duas coisas então. A primeira coisa é que a família precisa ser edificada pelo Senhor. Escrituras abertas, hora de orar, tempo para conversar. Padrão bíblico de família, edificada pelo Senhor. Família é o local da honra, do valor, do casamento e da instituição. E quem defende essa honra na família são aqueles que creem que a família é uma instituição de Deus para a sua glória e que faz bem a nós mesmos também. Que o Senhor, na sua graça, lhe dê o desejo crescente de cuidar da sua família, de amar o tempo dentro da sua casa, de honrar os seus pais, de instruir os seus filhos. E então, em tudo, o Senhor será glorificado no padrão que Ele mesmo estabeleceu. Que Deus te abençoe nisso, em nome de Jesus. Desejamos que Deus esteja com você e com toda a sua família. E não se esqueça de nos acompanhar na próxima semana, nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Um forte abraço e até lá. Cada dia, um programa da Igreja Presbiteriana.